Música Olá, sombras e queixas do meu canal do Youtube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem, primeiramente, recado rápido, recado básico Segue lá no Insta, eu faço votação pra ver qual vídeo vocês querem E entre Camboja e Singapura, Singapura ganhou Segundo recado, curte a página do canal no Face, faço postagens diárias, curiosidades rápidas Coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição Vídeos relacionados a relações entre países como Singapur, Israel, Malásia e Coreia do Norte E entre outros vídeos relacionados a Singapur, beleza? Enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo Que hoje, como vocês estão vendo aí, eu vou falar sobre as longas relações Entre a Turquia e a Singapura, que eu não tenho bandeirinha Quem souber onde tem essas bandeirinhas, me avise E quando eu digo que realmente são longas relações É porque de fato são longas relações mesmo Começando pelo fato de que a Turquia já tem relações com Singapura Desde quando a Turquia era o Império Otomano Tanto é que existe até mesmo um mapa dessa ilha de Singapura Feito pelos otomanos Em 1864, o Império Otomano abriu a sua primeira representação em Singapura E em 1901, essa primeira representação aí foi transformada em um consulado geral E em 1922, quando o Império Otomano caiu Já não se chamava Império Otomano e sim passou a se chamar Turquia Não houveram mudanças no cenário Porém, eles não respondiam mais para Singapura E sim para a Inglaterra Afinal, Singapura, a partir desse momento, já era uma colônia britânica Novidade Até que em 1965, Singapura conseguiu alcançar a sua tão desejada independência A Turquia acabou reconhecendo Singapura em 1969 Pouco tempo depois de sua independência Mas eles abriram a sua primeira embaixada em Singapura Apenas em 1985 E apesar deles terem aberto a sua primeira embaixada ali em Singapura E terem uma certa amizade, uma certa diplomacia entre esses dois países Singapura, em questão de negociações no Sudeste Asiático Nunca foi a prioridade da Turquia no momento A Turquia não tratava Singapura como prioridade O governo turco colocou quatro países na frente de Singapura Sendo eles Malásia, Indonésia, Tailândia e Vietnã Mas isso acabou mudando Até que em 1990, eles começaram a fazer acordos bilaterais Gerando 100 milhões em lucro de comércio no país E no início dos anos 2000, esse lucro dobrou para 218 milhões Já em 2012, Singapura abre a sua primeira embaixada em Ankara E no dia 9 de janeiro de 2014 O ex-primeiro-ministro, que hoje é o atual presidente da Turquia O Edor Ghan Eles se encontram com o primeiro-ministro de Singapura Lá em Singapura mesmo Com o Uli E eles assinam um tratado de livre-comércio para os países Para facilitar as taxações, tributações As negociações de um modo geral Além disso, o Edor Ghan Ele elogia o primeiro-ministro de Singapura Justamente pelo fato de ele ter conseguido Está conseguindo administrar um país que é multicultural Multireligioso, igual a Turquia Sem o uso da violência Afinal, também os dois países têm a mesma visão religiosa A maioria são países muçulmanos Ambos têm a estrela, a lua e a estrela na bandeira Além disso, ambos os países, ambos os governos Eles têm a mesma opinião sobre os conflitos Que acontecem na Birmânia Entre muçulmanos, budistas e outras religiões E os conflitos também que acontecem no Oriente Médio E eles procuram uma forma de tentar resolver esses conflitos Sem entrar diretamente com o exército Diferente da Turquia, que por exemplo Existem algumas tropas ali, mas enfim E ambos os países assinaram no mesmo dia Um memorando e entendimento de países aliados Na luta contra o terrorismo Além disso, tanto a Turkish Airlines e a Singapore Airlines Nossa, perdoe a pronúncia Eles voam mutualmente entre esses dois países Facilitando muito mais a visita de turcos e singapurianos É assim, singapurianos Que atualmente a Turquia conta com 30 mil singapurianos de turista por lá E Singapura conta com 20 mil turcos indo turista por lá E a amizade desses dois é boa Não foi deteriorada durante todo esse tempo Eles não tiveram nem sequer um desvio ideológico Ou até mesmo algo envolvendo dinheiro Ou terceiros países, influência de terceiros E se mantêm grandes aliados econômicos, politicamente e militares Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esquece de curtir a página do Face Seguir no Insta e compartilhar esse vídeo Beleza? Falou e fui! Falou e fui!